E aí minha gente, Solta o Som está de volta aqui na tela da TV Ceará. Eu disse que a pausa era rapidinha, né? Pois é, a gente já está de volta para a gente bater mais um papo com a Aris. Só que antes da gente continuar a nossa entrevista de hoje, deixa eu lembrar para vocês das nossas redes sociais. Pois é, está aparecendo aqui na tela o perfil oficial da TV Ceará no Instagram. Também tem o meu perfil pessoal no Instagram, onde você pode estar mandando um direct para a gente, enviando um link do seu trabalho, contando um pouco sobre a sua história. A gente vai ter o maior prazer de veicular aqui no nosso programa o seu videoclipe, porque, enfim, essa aqui é uma plataforma de visibilidade de você que é artista, de você que é cantor, tem uma banda, ou conhece uma banda massa, um cantor massa, e quer que o trabalho dessa pessoa passe aqui na tela da TV Ceará. Então é só mandar o seu videoclipe que a gente vai ter o maior carinho e o maior prazer de dar uma analisada no trabalho de vocês. Só lembrando que, se você for mandar um videoclipe, lembra de mandar um videoclipe com qualidade de imagem, com qualidade de som, que é para poder a gente fazer uma propaganda bem feita do trabalho de vocês, beleza? Porque de vez em quando a gente recebe mesmo, assim, alguns vídeos que o áudio não está tão bom, ou a imagem não está tão boa, e aí prejudica um pouco também na divulgação do trabalho de vocês. Mas pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer de conversar com vocês, beleza? A gente continua o papo aqui com El Arish, já agradecendo mais uma vez, viu, cara, pela presença aqui no nosso programa. A gente que já é admirador do seu trabalho, queria que a gente continuasse o nosso bate-papo, falando um pouquinho, como que funciona o processo de composição das músicas, né? Porque o rap deve ter um outro processo de uma música romântica, por exemplo, eu acho que a métrica tem que ser diferenciada, como que se dá o processo para ti? Cara, é algo, assim, muito amplo, né, falar sobre isso, assim, porque existe rap, assim, como qualquer outro tipo de músicas, né? Existe no rap também versos muito rasos, é o que tem muito atualmente, assim, versos óbvios, né, como até o Emicida fala, assim, poesia óbvia. Então, assim como qualquer outro ritmo, qualquer outro estilo de música, né? Eu acho que falando um pouco de mim, assim, como é meu processo de composição, né? Às vezes, cara, quando eu tenho mais inspiração, assim, para compor, é... Algumas vezes, não é sempre, mas é menos quando eu sento para escrever, entendeu? Assim, às vezes eu andando, assim, lavando louça, cara, lavando louça, eu fico pensando o que é que eu faço nesse trabalho, o que é que eu faço naquele e tal. Vem o verso, eu andando, assim, vendo a natureza, o vento, cara. Vem uma poesia, assim, alguma cena que eu vejo na rua, vem, assim, para mim, sabe? Quando a pessoa está bem ligada, né, querendo fazer uma coisa massa, assim, eu sinto que fica mais propício para ela receber, sabe, essa inspiração, assim, de poesia. Porque o lance da questão da métrica, assim, é muito subjetiva, assim, no sentido, assim, de, por exemplo, muita poesia do Patativa, eu musiquei em rap, entendeu? Só o jeito de cantar mesmo. Então, é... o rap, o que significa rap, né? Ritmo e poesia, né? Rap, ritmo e poesia. Então, ao pé da letra, é quase tudo, assim, é rap, no sentido, assim, de... Ao pé da letra, só brincando, assim, com as palavras, né? Mas é ritmo e poesia, então, é... É, depende de você, assim, fazer o que é que você quer fazer. Eu procuro sempre fazer algo, assim, para se pensar, sabe, reflexivo, nesse sentido, assim, para não ser tão óbvio. Então, é aquele tipo de compositor que está sempre com um caderno ou com um celular ali para anotar a inspiração que chega? Pois é, cara, aí, nesse sentido, assim, de quando eu procuro é... Fortalecer a minha memória, sabe, cara? É algo, assim, que também não é muito... A sociedade atual, com cada vez mais tecnologia e tudo, a pessoa deposita todo o seu... Enfim, sua memória e capacidade de lembrar em outra coisa, no aparelho, por exemplo. Eu procuro lembrar, deixar na minha cabeça, entendeu? Fortalecer esse exercício, assim, de pensar em um verso e guardar. E acontece isso, às vezes eu vou... Eu montei uma música quase toda só na cabeça, cara, sem escrever nada. Até hoje não tem ela escrita, alguma música, entendeu? E demora sair uma música, assim? Também é bem... Algumas são muito rápidas. Não, algumas nem tão rápidas, não. É um processo, é... Assim, falando de tempo, às vezes uma semana, duas semanas, às vezes um mês, entendeu? Se eu quiser parar assim mesmo, assim, para ficar pensando mesmo, três, quatro dias, mas... Vou deixando o tempo me mostrar, entendeu? Tu tem algum projeto, assim, de lançar um CD, um EP? Tenho, cara. Para o ano que vem, um EP. Porque um EP, um álbum, um EP é um projeto mais original, assim, de um artista, de um músico, né? Então eu já estou com esse pensamento de lançar um EP para o ano que vem. Então, começo do ano que vem. Se eu quiser, eu posso falar um pouco, assim, desse EP. Bora! Bora! Eu gosto de coisas em primeira mão. Pois é, falando sobre esse nome, né? Meio latino e tal, meio árabe, meio... Então, eu estou com muita influência, assim, nessa pegada latina, sabe? Espanhol e tudo. Começou com um livro que eu estou lendo do Eduardo Galeano, que é As Veias Abertas da América Latina, né, cara? Que fala, desde os primórdios, assim, o tanto que vem sofrendo, né? América Latina e tudo. O tanto que vem saqueado, enfim. E é um povo de muita, um povo muito sofredor, né? De muita luta também. Então eu, pô, me identifico muito com isso, cara. E tá sendo esse, a inspiração tá sendo essa, assim. Uma pegada bem, esse violão latino, assim, cubano, sabe? A percussão latina. No rap, na pegada do rap, mas nessa influência, assim, latina. Então, é isso. Que até tem algumas semelhanças com alguns ritmos aqui do Nordeste Carimbó e tudo, essa pegada, assim, que eu sou muito... Esses ritmos da terra, assim, né? Então é nessa influência, assim, com essa pegada, essa latinidade que eu tô... E tu já tem as composições desse EP? Algumas. São cinco faixas. Pra começar, né? Vai ser meu primeiro EP e tudo. Eu só tenho lançado cinco até agora, então eu quero fazer algo mais sólido. Então são cinco faixas, mas bem trabalhadas, pra fazer bem trabalhadas, entendeu? E já tem algumas prontas, tem... Parece que tem uma levada de um reggae também. Tem toda essa... Eu tô buscando fazer algo massa, entendeu? E original. Muito bom. A gente falou no bloco passado que você trabalha como fotógrafo, né? Como é que você concilia a vida profissional e a vida de... De rapper? Como que tu consegue administrar isso, né? É uma caminhada recente, né? Essa que eu tô fazendo na música, 2016, como eu falei. Então eu tô... Eu tô nesse processo de... De criação e tudo. E de mudança, assim. Porque a longo prazo eu quero me dedicar exclusivamente a essa carreira musical, sabe? Então é o trabalho da fotografia, graças a Deus, tá dando certo. A pessoa faz a grana, né? Tem uma grana pra fazer, ajudar a família e tudo. É grana pra investir no som. E nessas viagens que eu faço pelo interior, tudo. É até onde eu também vejo muita... Vejo o interior do Ceará e tudo conheço. E tem muita influência também. Então tá sendo um processo, assim, gradual de... De mudança, assim. Porque a longo prazo eu vou querer me dedicar exclusivamente a caminhada musical. Muito bom. Minha gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Solta o Som. Só que antes da gente ir pro intervalo, a gente vai chamar mais um clipe do El Arish. É um clipe chamado Máscaras. É um clipe muito bom, que inclusive a gente já exibiu aqui no Solta o Som. E a gente vai conferir agora pra gente entrar nesse intervalo aí com gosto de gás. E daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo aqui com o El Arish. Até já. Outra ficha pra jogar, que tal? Tanta gente que não cai na real. E a real também sou o sofredor. Nem por isso eu caio na arapuca do opressor. O diabo quando não vem, manda o secretário. Não vou nessa canoa que eu não sou otário. Ignorância profunda. Da folga as mentirasas, a ganância imunda. Apodrece a alma de pessoas iludidas, vagando à toa. Oportunistas cabronhas, esse papo não me tira. Sua Liz, os cu de pato na lagoa da mentira. Patológico ao extremo, com delírios de poder. Pra qualquer prego que acha que a verdade nós não vê. Uma chuva de carapuça. Regando a mediocridade. Um oceano de formações. Nenhuma profundidade, não. Mas tu acha bonito que participar não vira. Não tenho raiva de playboy. Nós temos raiva de mentira. De faca cega, algum me dá baioneta. Usar pra subir de platente. Troca honra na amuleta. Pô, o que é que é isso de ou para? Pensa, bota na balança o valor da consciência. Isso que me mantém vivo é o que me mantém. São a vaidade valinado. Os tormentos que eu passei. Dessa vida só leva a minha essência, meu irmão. Eles não sabem de nada. Eles não sabem de nada. Falam, mas falham na fala. Falam, mas falham na fala. Então para, não dá para. Se eles te ver, tudo acabado. Eu acabei, cês não são para. Então passa a fase que eu passo as frases à frente. Sou linha de frente, não tente me afrontar. Eu sou a resposta na ponta da língua. Eles a língua na ponta da faca. Não fica na frente. Surgi de repente a nota. Me viram, mas sou cara nota. Só ficam na sola da bota. Não sabem por onde conquistar. Eu vim de onde eles passam longe. Da laje eu vejo além do horizonte. Meus planos é ir mais longe que o longe. Viver em paz bebendo da fonte. Somos a luz, somos o monte. Somos a fé, somos o templo. Somos a terra, somos o tempo. Somos espíritos que vão com o vento. Somos a luz, somos o monte. Somos a fé, somos o templo. Somos a terra, somos o tempo. Somos espíritos que vão com o vento. Somos a terra, somos o templo. 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 Somos a terra, somos o templo.